VINAMÍDIA VINAMÍDIA Todo grupo tem que ter... Todo grupo tem que ter sempre uma mulata. Néêêêêêh, oláá. Olá, dêêêê, olá. Mua, feliz ano novo, oláá. Oi, tudo bem. A gente formiga. A gente formiga quer explicar o teu percurso aqui? Ah, eu... Explica... O mômpulo de ir pra ir pra ir. Sim, porque tu começaste na ponta e não começaste de dentro e foste assim... Porque foi-te primeiro pra... Não, porque eu vou te falar uma coisa que você não sabe. Hum... Mulher bonita é raro encontrar... engravidar são todas bonitas sim é raro enquanto não tem que falar a mãe tem quantos filhos mamãe tem quantos filhos são só um filho anota-se por causa da beleza é pouca é bonita aí tem quantos filhos tem filho aí vocês porque são bonita a mulher bonita para ficar grávida tem que ter uma conversa séria com ela para fala mim a dor eu quero ser pai agora fé não pergunta não é verdade mãe e depois minha mãe é por mali não é falando em nomes nós aqui principalmente nós aqui em áfrica vamos focar mais em angola porque o meu país nós às vezes só não somos ricos por causa dos nossos pais é verdade porque porque você vê as pessoas que estão bem fora do país o nome conta muito biu guet mãe biu guet liu wain mãe chris brown chris brown chaston bieber jaston jaston bieber você vai falar é joãozinho zinei de barbante não mano mano criança mesmo com o nome de mano mano paizinho pai pai toni mingulai esse você esse negatuno que você tá criado tem que ter cuidado né com os donos tem que ter cuidado tem que ter cuidado mesmo até vocês mulher você vê no outro país é beyonce beyonce rihanna carte bi carte bi mãe aqui angola fato mãezinha fefinha essa é uma fofoqueira no futuro não faz isso minha irmã mulher você vê mesmo nome do angolano o atará uma criança o atará uma criança o atará assim mesmo você é a esposa do atará tá apresentando é na tua amiga no marido e para de amila o atará como o coronel o coronel e para quem conhece o atará sabe que essas são falas dele queremos dar não é verdade minha mãe juro é com o sangue do dj o nome conta muito o nome influencia o humor do desentendimento porque o escuro e o bruno deixaram de seguir né deixar deixaram seguir um outro no instagram escuro era tudo uma manobra martin martin de martin eu quero desculpa a todos né é porque às vezes me levaram naquela peito sim mas ela fez com a notícia né não precisa ter uma mensagem ao bruno ao tm do bruno ameaçar o cantor então foi uma brincadeira não é porque nós também fizemos a música castigo quando lançamos o castigo também tem uma brincadeira que vamos lutar em rio e o bruno a sério calma calma scroll saber como é que foram os bastidores desta polêmica que me enganou agora sim vamos saber eu já vi que o o bruno é um excelente contador de histórias então eu não consigo falar no canal é uma criança é não meia-noite só se contar a história não é só essa parte do só para as pessoas entenderem a parte do aqueceu tu ligaste para o bruno e disseste o quê para fingirem a polêmica só isso eu quero saber só conversa telefônica mais nada rápido o bruno não tem tempo parece para aqui que não scroll não então tu ligaste o que eu sou eu mesmo eu sou eu mesmo você mesmo eu trabalho mesmo você disse que é bruno Bruno deixa de me seguir também deixa de seguir e vamos trabalhar e mas que eu pensaste nisso acordaste assim alguém deu-te uma ideia essa é minha área então o artista tem que tem que tem que tem que ser estratégico você é muito bem não tem que funcionar muito bem tu tens ouvido em relação à a participação da Liliana na na música não tá então tá falando que ela ficou não ela 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 disse que ela é a quente li a uma pessoa está a tal e tudo como rainha do futuro que ela disse que ela é que o que não se ela diz que ela é que ele tipo dos corpos o príncipe escro eu não falei que eu sou o príncipe do futuro não 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 eu sou príncipe escro ela disse ela que ele ela é a quente não é que ela ela disse que ela não é do futuro não é do estilo não é não mas a questão ela já muito a participação dela ela cantou muito bem com muita atitude muito bem só não sabiam que ela era cantora ela ela já é cantora faz tempo muitos anos faz muitos anos mesmo é mas eu disse a ela porque eu eu sou quem quando falou uma coisa acontece mesmo e acontece mesmo porque eu acredito nas palavras para dar bastante poder eu sei eu sei eu sempre disse ao meu irmão que eu vou ser muito você muito famoso você é uma estrela você é muito famoso você é muito famoso deixe isso é isso é que não vão pedir para mim cantando tá aceita mas deixe o tempo vai dizer alguma coisa mas você é muito você é muito famoso acho que já chegaste lá não quero mais atingir outros níveis em angola já atingimos níveis né agora estou a lutar para atingir outros níveis né porque é assim por isso agora estou mais tempo agora nas europas eu quero atingir as europas eu atingindo as europas eu também eu te abri barreira para outros culturistas né porque porque em portugal bruna bruna tem uma que confirmou não só não se falava assim que o duro quando se fala agora porque eu conheço com bruno castigo eles perguntam mas cultura que cultura que eu fico fica duro senão quando era um gênero musical angolano por causa do eu tenho uma coisa para ti em rede nacional já que eu saia revela que está soltando rapaz olha uma mulher poderosa linda não perceber bem malhada trabalhada aí na 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 mas estou bem estou fechera estou bem estou numa fase de trabalhar numa fase de me posicionar estou feliz com tudo que eu tenho feito estou a trabalhar em novos projetos também e tá tudo bem e não só para calma e das ouvir essa música todo o vídeo pode achar música do que é música do com quem andaria um vamos já para solteira com quem tu andaria já que tá solteira mas vocês fazem isso porque eu só sabia que eu só eu só sabia então portava por dar humildade saber assim como quem não quer nada só se andaria se não andaria pronto só saber Deus mas já tô aqui então andarias com o ednardo soares influência olha não conheço nunca ouvi pessoalmente não conheço até não conheço só não só mesmo mesmo nada a ver mas nem que a personalidade fosse assim cativante não 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 a não não é muito rápido não porque não conhece só não só não mas mesmo nada a ver mas nem que a a personalidade fosse assim cativante não 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 andarias ou não 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 já que eu sabia que não andaria com Eduardo Soares a próxima imagem andarias com olha e como andaria eu gosto muito da personalidade é uma pessoa que eu conheço tem muito estilo é daqueles cotas assim bem dia que dá assim dá dá andaria assim mas é um sim sem dúvida foi um sim muito rápido cada vez sim eu sou rápida é objetivo eu não quero dizer mas o que é que deve o estado atual do Kuduro o number one quando saímos diz e vamos tirar um exemplo vivo não é um exemplo muito vivo estes miúdos estão agora a fazer música estes miúdos os famosos né Tucuba não é estes miúdos Tucuba estes não são Kuduristas os Tucuba não são Kuduristas eles fazem uma animação por cima de um beat de Afro House o que que eles fazem de uma tão forma pelos poderes se identificar como Kuduristas tiram um beat já registrado antigamente põe em cima da animação deles mas não é Kuduro ah e o Chicoica não concorda contigo bem eu não concordo porque a música do maior sucesso dos Tucuba é por cima do beat do sacudidela o beat do sacudidela é um beat é um dos maiores beats que existe no Kuduro e é uma coisa bonita dizer que eles não não são Kuduristas estamos estaremos a mentir não não são Kuduristas não é Kuduristas mas não afirmaram-se como Kuduristas eu falo do Prato Show Prato Show é muito mais Kudurista do que ele não tem mais Kudurista do que o number one o Prato Show ele vive a problemática do Kuduro o maior festival de Kuduro que vai acontecer agora o Afro Duro é do Prato Show e o Prato Show é o mentor desse projeto lógico a vantagem uma pessoa que não é Kudurista vai pensar para os Kuduristas não tem como o Prato Show tá lá pelo modo de convivência que os Kuduristas passam mas a sua essência musical é o Kuduro mas afirmou-se no mercado musical com tendências ele faz mix mistura as suas cenas mas nunca deixa de ser Kuduristas tu vai me dizer que tu vai me dizer que o Prato Show faz variados estilos musicais mas ele é um Kudurista de raiz mas é possível ser Kudurista e ser versátil não pode não pode é isso que estragou Prato Show é assim é assim eu lhe vou falar é onde veio por que tu és mais Kudurista que o Prato Show? eu sou mais Kudurista que o Prato Show porque eu vivo Kudur no Sain eu nasci Kudurista eu venho a fazer Kudur de 2002 eu comecei a fazer música de 2002 dia 22 de fevereiro e naquela altura os músicos contavam e tens alguma opinião em relação a música Carta Industrial do Nico? a minha opinião eu já de forma pública já dei eu disse que o pessoal gostou da música isso é top a aderência foi top não tenho muito o que falar acerca da música e tudo o que queremos entender é se tu gostaste da música é assim o que é que me faz gostar de uma música né acaba por ser relativo eu ouvi há certas coisas que eu compreendi que é aquilo que se passa dentro do coração e da cabeça do Nico outras coisas como cenários que até certo ponto eu acredito que não fazem parte da vivência dela ou da nossa vivência como dupla como falar de sei lá de C4 Pedro, de ABCs e etc etc que até certo ponto eu acredito que é desnecessário mas isso é o meu ponto de vista sobre as coisas claro eu ouvi a música não tenho gostar ou desgostar ouvi aquilo que ele postou lá ou o que ele falou tá falado eu só tenho que interpretar e aceitar o pessoal adorou a música eu percebo até o porque que o pessoal adorou então top tu achas que as pessoas tendem a gostar de coisas mais polémicas porquê Duque? porque o que não é polémica é aborrecido eu tenho a tendência de não ser uma pessoa polémica não gosto de polémica e mesmo essas ultimas entrevistas que eu dei que tenham criado algum murmuro nas redes sociais acaba por me deixar mal disposto porque depois é isso as polémicas vão sempre sendo como é que eu posso dizer nunca é aquilo que tu falaste exatamente as pessoas vão cortar e vão fazer parecer uma outra coisa então acaba por deixar-me um bocadinho mal disposto nesse aspecto as polémicas e etc mas eu não sei se essa era a pergunta né? não sim era 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 para entender também se de alguma forma tu concertaste com o Nico e se era existe sei que existe muito no mundo da música os artistas entre si combinarem bifes e até respostas é o vosso caso é o que aconteceu com a música do Nico se fosse se fosse eu não iria dizer se fosse eu não iria dizer porque assim estraga o por outro lado eu acredito que a conversa do Nico para mim pessoalmente falando que estou em Angola que tenho ido a programas de televisão programas de rádio e etc dando entrevistas eu já esclareci tudo o que eu tinha a esclarecer acerca da dupla do Nico eu entendo que as pessoas tenham voltado a trazer esse assunto por causa da música mas eu quero deixar bem claro que o que ele falou sobre a dupla na música é o ponto de vista dele não tem nada para eu responder ou para eu debater ou para eu rebater não tem nada ali para eu falar então nesse aspecto eu gostaria que as pessoas até certo ponto me deixassem em paz porque já a dupla terminou em 2019 já estamos em 2024 já passou bastante tempo e eu já sinceramente eu já andei com a minha vida eu já andei com aquilo que eu queria fazer tenho estado a fazer bastante daquilo que eu gostaria de fazer né e até certo ponto chega uma altura que que aborrece que aborrece um bocado ter que estar constantemente a tocar no mesmo assunto você volta a falar sobre isso também quer gostos e quer e quer eu acredito que sim porque da minha parte eu sempre deixei claro e eu sempre falei já há bastante tempo nas televisões eu acredito que até aqui na TV Zimba eu já tenha dito que quem decidiu terminar a dupla foi ele que ele tinha outras coisas em mente e que a vida segue Boy das ou não das 5 estrelas e porquê? Leo Boy Leo Boy Real League é um panda canta o que vive nada de mentiras se calhar como rapper tem sempre algumas exceções mas a maior parte das coisas que ele faz olha é dos mais reais da nova escola se for dos filhinhos de realmente pessoa que que vive de acordo ao pai acho que é ele e a canta o que o pai tem então é do pai dele merecido 5 estrelas a Leo Boy muito bem Edi Flow da 5 estrelas a Leo Boy próxima janela Edi Flow é número 9 9 aqui do meu lado e para esta janela nós temos um rosto bastante conhecido no movimento rap e é sem dúvida uma pessoa com a qual muita gente identifica-se quem se trata? quem será? quem será? é o tzura ah prodigio das ou não das 5 estrelas ao prodigio? é ao prodigio pela por ser o impulsionador do movimento hip-hop do rap nesse caso quando estava morto ele deu seu sangue para poder salvar o hip-hop do 5 estrelas ao prodigio do 5 estrelas ao prodigio bom rapper tem os seus descompasso mas é natural não é? isso pode depois alavancar e entender se isso tem descompasso? é como alguns rappers podem se notar algumas descompasso alguns compassos a mais alguma métrica que não se enquadra realmente com o instrumental mas a entrega no beat a sequência de lançamentos aquela lenha para poder aumentar a chama do hip-hop ele tem dado principalmente no movimento rap no rap ele tem dado se engarra há 10 anos que faz isso bem então dou-lhe 5 estrelas muito bem é o Lil Martins sim, ele é muito jovem está na casa dos 20 ainda é isso próxima janela de hip-hop 9 9 9 é aqui do meu lado é um influencer digital muito conhecido ele dança muito Diboba dança muito e ele é o Ariovaldo já esteve aqui muitas vezes no nosso programa tu dás ou não dás 5 estrelas ao Ariovaldo? e porquê? Ariovaldo também dou 5 estrelas pensaste muito demoraste um bocadinho porque hesitaste pensaste muito Diboba porquê Diboba? não conheço conheço o Ariovaldo vagamente conheço no mundo artístico nunca nunca nos deparamos nunca estivemos juntos então já estava aqui a pensar o que que eu podia falar dele o que que eu posso falar dele conheço vagamente é um jovem também batalhador sabe o que faz é carismático sendo jovem trabalha muito também então dou 5 estrelas muito bem que 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 5 estrelas é faz ainda aqui aquele teu slogan aquele aquele intervalo que eu fiz o que que? também exagera nos tecidos ah quer falando da roupa vei só pode falar mesmo que 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 roupa é essa? ariovaldo que 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 manga é essa? isso não é manga isso isso é a mangueira toda vei só luvas assim de qualquer maneira e a metem muito tecido tecido que podiam fazer roupa pra outras pessoas ela leva geral Então, Di Boba, vamos à próxima janela. Cinco. Então, na janela cinco. Está uma pessoa, um cantor que deu muito o que falar. Esteve em Marbella. E é factual que ele realmente esteve aqui no nosso programa recentemente. É o Fábio desse. Não digas nada ainda, calma. Respira fundo, Di Boba. Espera aí. Espera aí. Estamos de volta para o quadro Cinco Estrelas. E antes de irmos para o intervalo, tínhamos virado a janela do Fábio Dense. E agora, o Di Boba vai comentar, vai dizer se dá cinco estrelas ou não ao Fábio Dense. Dá cinco estrelas ao Fábio. O Fábio é um jovem tranquilo. Já partilhamos avião, partilhamos mesa, já conversamos bastante. É um jovem tranquilo. Só precisa um pouquinho de mais calma. Não é um jovem tranquilo, batalhador. A calma é para quê, Di Boba? Diga. A calma. Por que ele precisa de mais calma? Sim, mais calma é para quê? Se até é tranquilo, segundo tudo, Di Boba. Não, ele precisa de mais calma, por quê? Porque há situações, há provocações que devemos deixar mesmo passar. Está a ver? Nem tudo é pegar e... E há um homem com calma, vive mais tempo. Tem que ter calma. E filosofou aqui o nosso filósofo, Di Boba. Próxima janela, Di Boba. Três. Três é aqui do meu lado. Di Boba, ela é uma influencer digital também. E faz humor também, né? A Londrina, já esteve aqui também no nosso quadro. Já cantaram juntos? Já cantaram juntos, né? A Londrina. Dão cinco estrelas a Londrina. Não, não canta nada com a Londrina. Não cantou com a Lourdes. Não, ela participou num vídeo. Ah, desculpa. Mas eu vi uma participação qualquer, peço desculpa, velho. Di Boba, então é quase auto-explicativo. Dão cinco estrelas a Londrina. Dão cinco estrelas. A Londrina também é uma jovem que só precisa um bocadinho mais de calma. Um bocadinho mais de calma. Tem tudo para dar mais certo. E com um bocadinho mais de calma, vai mais longe. Os jovens estão precisando de calma aqui em Angola, né? Estão precisando de calma. Estão muito agitados. E aí nós, os jovens, quando estamos agitados, tem que ter calma. Não dá muito certo. O homem com calma vive mais tempo. Próximo à janela. Dois. Vai lá aí, Vitor. A janela número dois temos o Francis Boy. Dás ou não dás cinco estrelas? Nere Leib. Por quê? Nere Peppa. Por quê? Bobani não dá cinco estrelas ao Francis Boy. Por quê? É aquela base. Eu não gramo muito o Pipo que faz o seringão na família. Atrás da família. Atrás de fazer o esforço amigo. Eu acredito que quando o Pipo garei, só possa ser. Está percebendo? Então, vi uma notícia que ele fez o solta-meu. Que estão ali fazendo agora o prosseguilha da Timuene. Estão ali fazendo o feiticílio. Já estão ali fazendo o invejoso. Ah, o Francis Boy diz que está a ser perseguido. Que estão ali em... Nere Leib, Nene Peppa. Isso é perturbacilha em broc. Quando tu estás habituadilho a te bater em palmilha. E depois de um temporoso. Você faz o relantinho relantusca. Porque o Pipo garei da Mangope é uma beca estranhosa. Você se não fazer o buliscoio, se não fazer o reinventilha, vão te fazer o esquecial. Se não se reinventar, fica no esquecimento. Esquecilha ou gentilha. Então foi buscar, se calhar, um motivo na sua opinião. Sim, só para fazer o solta-meu. E desse Pipo garei, eu não gramilha. Nere Leib, Nene Peppa. Percebemos. Pronto. Nere Leib, Nene Peppa. Esse é o ponto do Bulbanho. Último número. Último número. Oito. Vamos virar a janela. Zoca, zoca. Dás ou não dás? Cinco estrelas ao... Olha, o Ziri, o Zaiko, não fazia o merecilha de cinco oza. Mas dás ou não primeiro, filho? Mas como é o último oza... Porque é o último. Nambabu e Eta Yebonsa. Então fiz o comecilha apureal. E o comecilha é um chavalote, mas dele cinco oza. Então, também... Ele também é outro chavalote, mas ladol também cinco oza. Mas o chavalote significa o quê? Desculpa, Bulbani. Uma treca, o casco medita, às vezes uma beca malungureada, tá? Perceba-se. Porque, epa, é aquela, estás a ver? Eu vou lá dar cinco oza já para depois fazer o explicatório. Cinco oza? Ia. Você vê o cinco estrelas, o Zocasó. Ia. Não, é mofé lá de longos tamborilhas, estás a ver? Viemos um diaço também nessas andancilhas. Então como é que é chavalote? Não, porque, pá, é aquela base, estás a ver? Ele faz o boliscoio no lateral. Tá percebas? Que segura a mandioca, porque aqui na Mangopiusca tem o guemilha. O dadial faz o giroteno mesmo lateral, tá percebas? Então se tu não te vês alguém de unido daquele dadial, ninguém te faz o chamaréu. Se tu não fôs um lambílio de botaréu e tal, também ninguém te faz o chamaréu, estás a ver? Então, ele faz o boliscoio no laterusca. Anterior fazíamos o andarilho por fatalas-talas. A gorilha tá lá, todo o xoxô-merenga, eles é que fazem o real e zilha e nunca faz o chamaréu do irmão dele, do irmusca, por quê? Ah, espera a mim, que o irmusca vai lá lhe fazer o pedilha, ah, é zirizaico, como é que me faz então aí em broque? Já lhe fiz o solteiro uma vez. Ô ziri, mas você faz o xoxô-merenga? Não faz o chamaréu, é que estás a intremelir, que estás a fazer o pensório, que não tem pipogar, que vamos bater as palmilhas ou que vamos fazer o estranhosa. Olha, como é que eu... As UEF Digital não estão a entender nada. Só estão a banar a cabeça. Eu também não estou a entender nada. Ô, não está a fazer o percebente. Se não é a Edna traduzir um coche... É assim, vou banir. Não, mas é que ela vai aziar. Mas leva uns 5 horas. Dá curso de formação para entendermos... O Baninho, muito obrigada. Epa, já, o pensada também já me fez o aconselho, que tenho que fazer o abrité, da redilha. Mas é para a nossa netilha cá para catar, está uma beca do baçadeiro. Ah, no caso, estavas a dizer que o Soca Soca não te chama quando organiza as coisas dele, no caso. E não chama o que estão todos. Não sou a mistura de todos os people dele que lhe faziam a girofrã antigua, né? Mas aquilo que estava... Ele fez os que seriam de todos pela dele antigua, agora só que é no viá, o senhor faz o andaril. Ah, esqueceu. Ai, ai, umba, lacatumba, tipo, lhe soltar. Se você fazer muito liguilha nesses dois cambial, vão te fazer o puçareu do tapeteau. Ele fez o fugilhão. Você lhe faz o aticilho zíri? É, biure. Ora, uê, cai amanhã. Cai amanhã, quando você lhe faz o aticilho. Olha, fiz o saiofo ainda com gemial. Em braque, furiu, zíri. Isso é malungureado. Só que, para graças a zambial, eu tenho a minha street bout. Os garopes, as provincianas, a quem eu mando um abraçaliel, de cabindusca, o cunenial, e dizer que a gendilha do Biura e de Biu Fofô está abertilha. Para quem quiser biura. Qual é o teu contato? Qual é o contato? Novilha 2, 4ial. 9, 2, 4. 21, moza. 21. 5, 5, oza. 5, 5. Quarentilha e três ilha. 40. Ai, ai, umba, lacatumba. 40 e três. E eu tenho a bolsa. Para quem quiser o Biura e de Biu Fofô, posso atiçar. Mas, Bobani, tu também atendes assim as pessoas para marcar em shows contigo? Sim, sim. Fala assim mesmo? E aquela, se tiver aqui um zuca, tu vai estar a esforçar para perceber o que ele soltar. Se tiver aqui um togueda, porque o portuguesilha, dum togueda, não é o mesmilho, é do mangopiusca. É isso. Então, se ele fizer o soltezo, você vai fazer o lutilho para saber se tiver aqui um pipo do In Inglês, até o In Inglês vai fazer o esforçilha. Então, isso é o burguentino, é do mangopiusca. Vamos fazer o aprendilho. E tu és muito original, Bobani. Muito obrigada pela tua presença. Foi o 5 estrelas com o Bobani King. Muito original, como sempre. Sempre. Original pelo traje, primeiramente, e depois pelo portuguesilho. Ah, obrigada, Jola. Vou fazer o tiroteio da taquial. Opa, e o cabelo roda. Pode me mostrar o teu chapéu, faça a força do Inglês. Esse Bonifácio? Sama-se Bonifácio. Ah, Bonifácio. É. Muito bem, Bobani, nós agora vamos para o intervalo. E quem vai chamar o intervalo é tu. Eu chamo-lhe... No portuguesilho. A gorilha, a gorilha. Orué, oruai, orué, oruusca, pipogara, que está do outro lateral, laterusca. Não fazem o saiovo da cadeirusca. Daqui a uma bequilha, fizemos o regressilho. Uhul! Vamos lá, vamos lá. Vinha Media